Salve tropa, rapaziadinho o que é que pega mano? Hoje eu tô trazendo aqui um dos melhores vídeos no canal mano Vou falar logo de cara para vocês, é muito importante você assistir esse vídeo até o final para você entender tudo que eu vou falar aqui nesse vídeo Para depois você botar em prática aí no Free Fire para você melhorar 100% e você vai agradecer bastante o Mota aí se você assistir esse vídeo até o final Sim, você vai aprender 4 dicas aí insana para você estar melhorando a subcapa, a movimentação Mano, assista até o final, é o que eu te peço E antes de mais nada tropa, já se inscreve no canal aí mano para fortalecer Já deixa aquele likezão para fortalecer também o vídeo e ser recomendado para outras pessoas E também quero agradecer a vocês mano pela marca dos 20 mil inscritos que era meu sonho bater em 2020 Conseguimos sim mano, não sou eu, para várias pessoas aí mano que acompanham meu canal Só tenho a agradecer a vocês de coração e a Deus também que ajuda a nós todos a conseguir nossos sonhos né mano Então só tenho a agradecer a vocês e a Deus de coração mesmo, vocês estão aqui no fundo do meu coração Amo vocês meus inscritos fiel, então estamos juntos, é nóis meu parceiro Então acompanha o vídeo até o final que eu vou te falar aqui 4 dicas insana para você estar melhorando aí no Free Fire E tá ligado, virar aquele pro play profissional meu parceiro Então vamos para o vídeo lá que é o que interessa Então meu parceiro, a primeira dica que eu dei aqui para vocês Para vocês estarem melhorando aí na movimentação mano Na movimentação não, vamos dizer, num capa, na subida de capa meu parceiro É o que meu parceiro? Esperar sempre o inimigo dar a cara para facilitar você subir capa Mano, isso é muito importante Vocês percebem em todos os meus vídeos que eu faço o que mano? Espera o inimigo dar a cara primeiro Fico ali mano, parado ali esperando o inimigo dar a cara Eu sei que é feio, mas muita gente Ah, é brute, não sei o que Não mano, só faz isso mano Espera o inimigo dar a cara O inimigo tá lá na frente Vou explicar aqui resumidamente para vocês Tipo, o inimigo tá parado lá na frente Faz de conta que o inimigo é essa árvore, ele tá parado né mano Você vai tá parado também Assim que o inimigo dar a cara para lhe atirar Você já, rapidão, imediatamente Você já faz o que mano? Puxa aquele capão insano que vai ser trilhões Na certa mano Faz isso mano, é a primeira dica que eu tenho aqui para vocês Agora faz isso, bote em prática mano Que você vai agradecer o moto aí bastante Por isso aí que eu tô te ensinando, beleza? Então, vamos para a segunda dica mano Que é insana Andando analógico, eu sei que é feio mano Mas vai facilitar você subir capa aí Enquanto o inimigo tá forçando aquela movimentação Querendo o seu instaplay Tá ligado? Eu sei que instaplay, às vezes é bonito e tudo Mas mano, instaplay eu creio que às vezes não tem Como eu posso dizer É... Muita importância na hora de subir capa Porque você vai tá ali Forçando a movimentação Ah, não consegue subir o capa Não acertou o capa Puxa a panela Tenta de novo, novamente E o inimigo ali vai tá Presta atenção Tipo O inimigo veio ali Você tá ali forçando a movimentação Enquanto o inimigo tá parado atrás de um couve ali Esperando você dar a cara Ele vai te acertar um capa muito mais fácil Do que você que tá forçando a movimentação Porque enquanto você tá forçando a movimentação O inimigo tá ali calculando o momento certinho De você ficar parado E de você tomar aqueles trilhões Na certa, mano Então, mano Eu sei que forçar a movimentação é da hora Fica top demais Mas uma dica que eu tenho para vocês Como vocês verem todos os meus vídeos, mano Eu não forço movimentação nem nada, mano Você vê que eu ando um pouco no analógico Eu sei que é feio Mas isso vai ajudar bastante Você vê que sempre eu consigo dar capa Quando eu faço isso, mano Espera sempre o inimigo dar a cara Se o inimigo for aquele movimentado Tentando ser aquele Starplay E você ser aquele Analogic Play, mano Claro que 5% você vai tá na vantagem De que o Starplay, mano Por que, mano? Você tá ali esperando sempre a hora dele parar Pra você puxar o capa, né, mano? Enquanto o Starplay tá ali só tentando subir o capa E não consegue dar um peitão Tira a panela Vai dar outro peitão Não consegue subir capa Então, enquanto isso Você tá ali só esperando a hora dele pular Tá vendo? Tipo aqui, ó Tem um cara ali, eu tô aqui Vou tacar aquele gelo Então agora Aquele analadorzinho rapidinho O cara veio de botão Tomou só o capa, tá ligado? Tá ligado? Se você forçasse a movimentação aqui Qual é a melhor mira para subir capa, mano? Mano, uma mira que eu recomendo pra vocês aí De preferência pra mim Que eu uso bastante Vocês veem em todos os meus vídeos É a mira 2x Sim, mano A mira 2x pra mim É a melhor mira Que eu gosto de subir capa, mano E na mira branca também Eu sei que muita gente aí Não utiliza a mira branca Com medo de nunca acertar o capa Mas, mano Mira 2x e mira branca São as melhores Mira que tem Para poder conseguir subir capa Muito fácil, mano Não é aquela mira pesada demais Que você Se mata Tipo a mira 4x O inimigo tá lá longe Então você vai forçar Aquela Puxadão de capa Para poder tentar subir o capa Então Uma dica que eu tenho Testa a mira 2x aí, mano Para vocês realmente ver Que funciona E sim, mano A mira aberta Mira branca, na verdade Não a mira aberta Na mira branca, mano Você tem que Ter uma distância assim Corretamente Não a distância muito longa Tipo aqui agora O inimigo tá um pouco longe Não consegui dar aquele estrilhão de vezes, né, mano Porque ele tá um pouco longe Aqui Sim, era preciso abrir A mira 2x Ou 4x que eu tivesse Mas, mano Não consegui Subir o capa Com a mira aberta Eu tô com aquele peitão mesmo Tá ligado Insano, mano Mas, sim Uma dica que eu tenho para vocês Testa a mira 2x Que vocês vão conseguir subir capa Mais fácil Do que 4x E treinar bastante Você subir capa Na mira branca, mano Então A quarta dica, mano É você treinar aí Treinar Seu posicionamento Enquanto você atira Enquanto você tá atirando, mano Você vai atirar no inimigo Tirou aquele dano E o inimigo vai colocar gelo, mano E você logo de cara Vai perceber o quê? Olha pros lados Pra trás E olha onde tem um cover, mano E pega logo o cover E muda de posição Não fica só em uma posição, entendeu? Que o inimigo pode tá com a granada Ou alguma coisa aí Tipo agora Que tem essas granadas Ferventes mesmo Que ativou Já jogou ali Na meia hora Te mata ali De repente, mano Então É muito importante Você mudar logo de posição Esperar sempre O inimigo toca o gelo Então ele pegar um cover Você muda logo de posição Não fica parado Esperando O inimigo Vim até você, entendeu? Mude de posição Que isso vai te ajudar bastante Sim Sua movimentação Vai ficar mais bonita Então é essa dica A quarta dica Que eu tenho para vocês Sim Essas foram as dicas de hoje Espero que vocês tenham gostado Se você assistiu o vídeo até aqui Valeu, meu parceiro Por ter assistido até aqui Muito obrigado Já merece seu like Então deixa o like Para fortalecer o vídeo do Mota Mano E só tenho a agradecer A todos vocês Que assistem meus vídeos Mano Eu sei que muita gente Fica comentando Você enrola demais, Mota Mas eu trago aqui, mano Tudo perfeitamente Explicando para vocês Por isso que às vezes demora Mas sim, mano Já estou começando A me acostumar A gravar vídeo para vocês E eu trazendo O mais melhores possível aqui Explicação melhor Com menos momentos Menos minutos Para você assistir E para vocês não ficarem comentando Que eu enrolo bastante Então Se você assistiu até aqui Eu vou fazer um desafio para você Mano Comenta aí Mota pelão Porque eu vou saber Que você assistiu até aqui E sim, mano Desculpa aí Por não ter mandado Salve hoje nesse vídeo Para vocês Porque tinha muitos Comentários, mano Tenho que parar Um segundinho aí no dia Para poder pegar Todos os três comentários Que mais comentários lá Porque tem mais de 500 comentários No último vídeo Então Fica de bomba, parceiro Que você vai ganhar Seu salve aí Então de boa Então Mano O inimigo está aqui Eu vou explicar mais para vocês O inimigo está aqui em cima, mano E eu vou facilitar para vocês Verem que realmente vai funcionar Está aqui aquele gelo lá em cima, mano Então agora eu vou esperar Vou esperar a safe andar Eu vou estar aquele gelinho Mais um pouco para frente Vou esperar o inimigo Dar a cara Vou tentar andar na lógica Para você ver que o analógico Sempre ganha melhor Entendeu? Vou andar no analógico Andando Botou a cara Tomou trilhões Eita Insano, mano Então bota essas dicas Que eu te falei aqui em prática Que realmente vai funcionar Esse foi o vídeo Valeu Deixa o like Até o próximo Tchau 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 Tchau